Se tu queres ser um crente abençoado Agradeça a Deus as provas de amor E depois de ser provado Estarás preparado Para ser usado nas mãos do Senhor Deus dará Deus dará A vitória sobre as lutas Deus dará Meu irmão, fique bem certo Que o céu está aberto E a vitória sobre as lutas Deus dará Todo ouro Para ser utilizado E em joias preciosas Se tornar Ao passar pelo fogo Queima tudo o que atrapalha E em vaso Precioso Precioso Ficarás Deus dará Deus dará Deus dará A vitória sobre as lutas Deus dará Meu irmão, fique bem certo Que o céu está aberto Que o céu está aberto Quero que o céu está aberto E a vitória sobre as lutas Deus dará Deus dará Deus dará Deus dará Deus dará Deus dará A vitória sobre as lutas Deus dará Meu irmão, fique bem certo Que o céu está aberto Que o céu está aberto Que o céu está aberto E a vitória sobre as lutas Deus dará E a vitória sobre as lutas Deus dará